Mas, voltando para o filme de terror, essa minha prima me disse... Eu assisti esse filme, tem uns zumbis e eles comem cérebro e tal, e eu fiquei meio... Nossa, mas o que é isso? Parece fascinante, parece que eu preciso muito ver esse filme. Eu fiquei meio com ciúme, assim, um pouco dela ter acesso a esses filmes que eu não... Que eu já me interessava de alguma forma, mas não sabia muito como, e também meus pais não deixavam eu ver. E aí eu insisti muito, e eu lembro que um dia meus pais cederam, ah, tá bom, pega o filme. Lembro até hoje da Capim e tal, um cartaz lindo, inclusive. Você nunca mais dormiu. Não, pelo contrário, eu amei, é engraçado.